Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o crente pode praticar meditação. Na Bíblia você encontra várias vezes a palavra meditação, mas em nenhuma delas o sentido é o da meditação normalmente ensinada nas religiões orientais ou meditação transcendental. A essência da meditação oriental está no voltar-se para dentro de si, desligando-se do mundo exterior numa espécie de esvaziamento da mente e dos pensamentos. Nada poderia estar mais na contramão da meditação ensinada na palavra de Deus, que não é esvaziar a mente, mas enche-la da ocupação com Deus e sua palavra. A meditação, no sentido de voltar-se para o interior, é egocêntrica, pois tem por objetivo ocupar-se consigo mesmo. Romanos 7,18 fala assim, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E Mateus 15,19, Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as prostituições, os furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A palavra de Deus não nos ensina a sairmos da realidade, mas a estarmos sempre no controle total da nossa razão e percepção. Práticas espiritualistas, como cair em êxtase, psicografia, transe mediúnico, dança sincopada, etc. Nada tem a ver com a palavra de Deus e o cristão deve fugir delas. 1 Coríntios 14,32-33 ensina que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Em Romanos 12, de 1 a 2, diz, O cristão precisa estar sempre atento para não comprar gato por lebre, porque o espiritualismo oriental se infiltrou na cristandade e há muitas técnicas que podem não apenas ser de relaxamento, mas podem ser adaptações de culto a demônios. Por eu ter sido enganado, fui muito enganado pelo espiritualismo e esoterismo antes da minha conversão a Cristo, eu tenho uma espécie de aversão a várias práticas que me pareciam inofensivas no passado, como meditação transcendental, adestesia, leitura de aura, clarividência, yoga ou yoga, acupuntura, shiatsu, doim, incensos, mantras, etc. Quando eu entro em uma loja e tenho cheio de incenso, eu quero sair correndo. Além disso, existem nas várias formas de meditação esotérica e espiritualista, o objetivo do auto-aperfeiçoamento, auto-evolução, auto-qualquer coisa, que também nega a dependência que nós temos e devemos ter de Deus. Não existem coisas como auto-evolução ou auto-desenvolvimento espiritual para o cristão, porque o cristão depende totalmente de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, tanto para a sua salvação como para a sua vida cristã. Se eu buscar em mim os recursos para ser salvo, ou se eu buscar em mim os recursos para viver esta vida, eu vou me decepcionar, porque em mim não há nada que preste. Em mim, na minha carne, não habita bem algum, Paulo escreveu. Segundo a Coríntios 3,5, É muito simples identificar se qualquer tipo de atividade ou exercício é de Deus ou não. Basta perguntar a quem isso glorifica, a Deus ou ao homem? De quem isso depende, de Deus ou do homem? A verdadeira meditação do crente em Cristo é a ocupação com a palavra de Deus e com a formosura do Salvador. Se na meditação oriental o objetivo é esvaziar-se, na meditação cristã o objetivo é ser cheio de gozo e deleite nas coisas de Deus. Filipenses 4,8, Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E Colossenses 3,1 a 2, Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, a densa de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Na palavra de Deus, eu encontro diversos exemplos de meditação e neles o foco pode ser meditação na palavra de Deus, meditação na criação de Deus, meditação na obra de Cristo, esta é a atividade principal que nós fazemos durante a ceia do Senhor. Meditação na pessoa de Cristo, etc. Nada, nada deve ter o foco em mim, na minha capacidade, no meu desenvolvimento pessoal, tudo deve ter o foco nele, em Cristo Jesus. Romanos 11,33 e 36 Alguns versículos que falam em meditação são estes. Salmo 19,14 Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmo 49,3 A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Salmo 104,34 A minha meditação acerca dele, acerca do Senhor, será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Salmo 119,97 Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Salmo 119,99 Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Salmo 143,5 Lembro-me dos dias antigos, considero todos os meus feitos, medito na obra das tuas mãos. Salmo 63,6 Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas minhas vigílias da noite. Salmo 119,148 Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra.